Olá amigos! Sejam bem-vindos a mais um directo do vosso amigo Lajinha! Estamos em directo desde o centro de Geneva, é verdade! Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? A nossa Elisa, vocês já a conhecem! Já teve algumas vezes comigo, tivemos no Festival do Rancho e tivemos também a Aldeia Nova, não é? Como é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? Elisa? Elisa Júlio! Elisa Júlio, é muito fácil! Toca aí toda a gente a partilhar, partilhem com os vossos amigos porque estamos na festa portuguesa! Faça um barulho, malta! Estamos na casa da senhora Fátima e do senhor Gabriel E temos aqui também o presidente do rancho, temos a Conceição, temos o pai da criança Temos o Ricardo, a mana da criança, muita gente, muita gente! E agora vamos tocar aqui uma modinha para vocês! Divirtam-se aí connosco, nós por aqui estamos a tentar aproveitar a tarde do domingo, não é? Amanhã já é dia de trabalho! Por isso, vamos lá recordar aqui o nosso país! Vamos? Vamos! O que é que vamos tocar? O Rio Lima! O Rio Lima! Vamos lá ver como é que isto sai! Vai sair bem, de certeza! Vamos lá ver se o Rio não tem para lá uns pauzinhos que impedem a água de passar! Boa! Então? Começa! Sim! Boa! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Elisa, tu não tocas só concertina, também tocas acordeón. Mas de teclas. Sim. E botões, nunca experimentaste? Não. Qualquer dia eu experimentar isso. Qualquer dia, se calhar. Muita gente aqui a ligar-se e a ver aqui a nossa brincadeira. O tempo está bom, dizem elas. Está bom, está. Está maravilhoso aqui. Aqui nesta casa senhorial. Isto não é qualquer coisa. Não. É reservada só para mim. Exatamente. Exatamente. E tem aqui este jardim maravilhoso. É verdade. Realmente. Vizinho nem se queixa ou nem dá? Se queixarem, vão fora. Queixa, queixa. Isso. Não, gostam. Normalmente o pessoal gosta da festa. Estão de passarinhos mesmo. Porque ainda é cedo. Porque já foi mais tarde e é que já está um problema. É verdade. Uma das coisas que acontece aqui na Suíça é que quando a festa está a ficar mesmo boa, é quando tem que acabar, não é? O Miguel outra vez era assim. Ricardo. E ele é melhor acabar, senão ele despede-me. Então vamos a mais uma. Mais uma modinha. Vira a dançar também? Sim, deixa. Toca só para... Acho que é sol. Ok. Vamos a isso. A gente também quer ver o pessoal ali a dançar. Está bem? Então quer ir a dançar. Já estamos cansados. Já dançamos muito. Pois é. Vocês... Vocês já estão a ver a parte final. Já... Estamos cansados. Estamos cansados. Estamos cansados. É isso. Vamos lá. Estamos cansados. Estamos cansados. Estamos cansados. Nós temos os dias para a rodilla. Estamos cansados. Nós fizemos o filme. Ar хлop! Steven! Amém. 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 Não sei como é que ela consegue tocar. Meninas, olha aí. É realmente um espetáculo. Tu és a tocadora, vamos chamar assim, do rancho Sons Portugal. Sons Portugal aqui de Genesa. Anda cá, anda cá, que a gente quer saber como é que está o rancho. Eu? Sim. Espera aí, espera aí. Agora para vocês o conhecerem, tenho que esperar um bocadinho que ele deixou crescer a barba. É, é, para mudar o visual. Isto é o presidente, o presidente. Então quanto a lá, o rancho agora está parado. O rancho parou durante esta fase do Covid-19, como vocês sabem, três meses. Mas a gente continua ativo. E temos vários convívios programados, nomeadamente um piquenique agora em Julho. e começámos logo em Setembro, logo com um torneio de pesca, com torneios de sueca. É essas brincadeiras todas. É importante também dizer, desculpa só interromper, é importante dizer aqui às pessoas que estão a ver o vídeo, que aqui na Suíça a lei é diferente do que a lei em Portugal, não é? É. E neste momento as coisas aqui já estão de uma forma completamente diferente, já é possível fazer festas, até 300 pessoas, e acho que agora a partir de... Da semana que vem, mil pessoas. Sim. E às vezes as pessoas veem isto e pensam, ah, mas eles não estão a cumprir as normas do DGS. Mas a DGS na Suíça não manda nada. Nem em Portugal eles sabem, nem em Portugal eles acertam. Quanto mais aqui, não é? Quer dizer que o rancho está aí com força. Está, está com força. Estamos unidos e para o ano, se Deus quiser... E nós tivemos uma festa linda. Super. Foi uma festa muito linda. E foi mesmo ali às instantes do Covid-19. Foi pena a gente ter que parar às 1 da manhã, porque aquilo... Era toda a noite. Toda a noite, até às 5. Solta-te, liberta-te. Foi giro, foi giro. Então, para quem vos quiser encontrar nas redes sociais, como é que faz? Porque às vezes há aqui... Olha, por exemplo, na sexta-feira eu estive com o rancho de Santo Galinho. Vocês já podem fazer o intercâmbio e isso é giro. As tecnologias... É muito fácil. Através do Facebook é Sons de Portugal e encontram logo. Sons de Portugal de Geneve e é fácil o nosso contacto. Eu tenho lá todos os dados, o número de telefone... É fácil contactar comigo. Está feito. Do que é que vocês estão à espera? Vão imediatamente procurar o rancho... Somos de Portugal de Geneve! Somos de Portugal de Geneve! Uau! Olha, muito obrigado. Obrigado aqui. Quero também agradecer a vocês. Aqui este convívio maravilhoso. Eu estou aqui agradecendo. Não estava à espera. Isto hoje... Isto hoje... Olha, vou parando nas freguesias todas. Já estive ali ao lado em França. Ontem foi toda à noite. Hoje também já foi toda à tarde e agora aqui toda à tarde também convosco. Isto é realmente maravilhoso. Onde há um português é sempre maravilhoso. E agora? Olha, vamos tocar a última, não é? Ok. Obrigado! Estamos a ficar bem ou mal? Super! Pronto! Isto é que é preciso! Está obrigado! Força aí! O que é que vai sair à cena? Eu não liguei! Ah! Vamos a essa! Agora uma animada para vocês dançarem. Mas agora, como é a última música, estou a dançar-se. Estamos a dançar-se! Claro! Estamos a dançar-se! Tu vê lá! Ainda desencaixa a perna! É! Ela gosta de dançar! É! Ela gosta de dançar! 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 É! É! Se inscreva. 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 Se inscreva.